Perfeccionismo, que a gente chama de perfeccionismo disfuncional, que é não aceita errar, porque como o cérebro processa com muita perfeição, vamos dizer assim, a lógica é muito coerente, muito organizada, eles formam algoritmos, por exemplo, eles estão pensando alguma coisa aqui, eles já sabem a consequência, porque se isso mais isso dá isso, lá na frente vai, então, essa percepção, essa capacidade lógica, traz uma crença de que eu não posso errar. Então, são pessoas que se errarem, adoecem, muitas, quando isso é muito intenso, não conseguem desenvolver nenhum projeto na vida, porque elas começam e param, porque elas pensam assim, daqui eu não posso passar, porque eu vou errar, e eu não quero me frustrar, então eu vou logo parar. Então, a tal da procrastinação, por exemplo, no superdotado, é muito disfuncional, porque eles ficam, eles não acreditam que eles conseguem, e isso vem de pequenininho, porque a escola coloca um teto, então, se eles estão aqui, a escola fala assim, baixa. Então, fica uma lacuna, e eles começam a trabalhar em baixa potência, então, eles pensam assim, não, eu não vou conseguir. Aí, eles começam a fazer, são pessoas que começam a fazer um monte de coisa e param, não conseguem, cinco vestibulares, começam, larga, aí falam, ah, não tem persistência, não dá conta, mas eles não, é como se fosse uma esquiva da frustração, porque eles enxergam, imaginam que eles vão errar, então eles nem arriscam. Mas, mas por que que eles não querem errar? Eles, o que que, por que que eles não querem, tem algum medo de se sentir burro, alguma coisa assim, como é que é? Ó, um exemplo, ontem eu escutei de um professor, que eu, quando eu tô avaliando, eu entrevisto os professores da criança, os pais, todo o ecossistema, pra eu entender como aquela criança funciona em tudo, e aí eu vou ver qual é o padrão de comportamento, padrão de funcionamento, quando eu chego com o resultado da avaliação, eu falo assim, olha, tá aqui, como ele funciona e como ele precisa ser cuidado, porque aí, quando você conhece um sistema, você sabe lidar com ele, de um tilt, você fala, ah, já sei onde é. Então, eu tento ver essa criança nesse ecossistema, pra entender quando ela dá uma explosão emocional, como é que você antecipa, pra que essa emoção não escale. Então, esse, entender esse funcionamento, você começa a entender muito como ela vai reagir. E aí, o professor falou o seguinte, olha, ela tem um problema seríssimo de errar, quando ela erra comigo, tá só eu e ela, até que ela fica tranquila, eu explico, ela faz. Mas, se um colega pega essa menina num erro, ela se desregula totalmente, ela mente, ela cria formas, ela apaga nós, ela entra num processo que ela perde a consciência, porque ela não quer se ver vulnerável. e é uma, isso aí não é uma coisa assim, de assim, eu quero ser o melhor, muito pelo contrário, eles não se acham melhor, e quando eles erram, eles se sentem flagrados. É o que eu falo pros pais. Por exemplo, sabe quando você vai numa festa do trabalho, aí você toma todas, paga um monte de mico, e aí no outro dia acorda, com assim, meu Deus, como é que eu vou olhar pras pessoas? É esse sentimento que eles têm de flagrante. Pronto, me pegou, acabou. Perfeito. O mundo acabou, agora não vão, não vão. Assim, é muito intenso, é tudo muito intenso. Porque, por exemplo, uma pessoa típica errou, fica ali com vergonha, passa com eles, não passa. Interessante. E cada vez vai aumentando mais. Então, existem abordagens que a gente precisa orientar para trabalhar, mas tem que ser desde pequeno. Claro que em qualquer idade adianta, mas por que a gente orienta essas pessoas que se sentem esquisitas de fazer uma avaliação? Porque a avaliação mostra quem você é. Aí você começa a entender, ah, por isso que eu sinto isso, por isso que eu não aguento isso, por isso, por isso. Porque quando eles vão crescendo, vão se sentindo maluco. Aí vive na terapia. Os terapeutas tomam fôlego, né? Porque também não entende, acha que é alguma disfunção e não é. E você tinha falado de algumas características. A primeira, então... A intensidade. A intensidade. Esse perfeccionismo terrível. Autocrítica. Por exemplo, adoram escutar um elogio, embora não acreditem, mas é agradável aos ouvidos. Você fez uma crítica, acabou. Acabou. Por quê? Quando vem a crítica, a notificação no cérebro já veio. São pessoas que se criticam muito. Tudo está pouco. Eu podia fazer melhor, eu tenho que fazer melhor. Então, autocrítica é muito alta. Baixa a autoestima, porque essa percepção de que eu atrapalho o mundo, de que eu não sou entendido, não sou acolhido, e está todo mundo igual, só eu diferente, quem é o errado. Quando se vê um carro na pista, todo mundo na mão e um na contramão, quem é errado? Então, ele se sente aquele carro na contramão. Então, há a autoestima lá embaixo. E aí vão se intensificando o sentimento de desajuste. Aí vem explosão emocional. São pessoas que às vezes explodem muito fácil, uma irritabilidade muito fácil, uma mudança de humor. Não sempre, porque tem o excesso de alegria, porque tudo é muito. Então, quando está alegre, é uma energia. Quando está triste, também sai de baixo. Quando está zangado. Então, tem essas alterações que a gente chama de assincronias, porque vai tudo muito... É uma montanha russa. Para resumir, é uma montanha russa. E aí, essas intensidades, que tudo tem a origem na intensidade. Que aí o perfeccionismo. Porque todo mundo tem um pouquinho de perfeccionismo. Não, eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor. Mas se não faz, não morre. O superdotado acha que se ele não fizer o melhor, ele vai morrer. Então, é tudo muito assim. Então, o perfeccionismo é demais. Então, é tudo com base nessa intensidade. Aí, o que acontece como consequência? Tique nervoso. Tem pessoas que têm Tique superdotados, que é por inadequação do ambiente. Se você ajusta, o Tique vai embora. É diferente, por exemplo, da síndrome de Tourette, que é o Tique nervoso mesmo. O Tique tradicional. Então, desenvolve o Tique nervoso. Ansiedade. Ansiedade é a irmã da superdotação. Tem ansiedade, que é o traço, que é a ansiedade patológica já, que às vezes até precisa de medicação, mas não significa que chega nisso. E aquela ansiedade, assim, de tudo tem que ser muito rápido, não ter uma paciência, está demorando. Ou então, o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Essa questão da mente tridimensional e da lógica, por exemplo, o avô de uma criancinha de três anos morreu. E ela começou a chorar muito. Só que o luto dela não tinha fim. Três, quatro meses depois, ela continuava chorando aparentemente pelo avô. Entrou num estado depressivo, uma crise existencial. Ela falou, não, tem que ver o que aconteceu. Eu sei que ela amava o avô. Mas criança, geralmente, ela supera, porque ela começa a brincar e ela cada vez afundando mais. Quando a gente levou para a psicóloga e foi conversar, olha a lógica que ela fez. Porque ela perguntou, foi a resposta da mãe. É o que eu falo para os pais, a gente tem que ter muito cuidado com o que falam. Ela perguntou para a mãe, por que meu avô foi embora? A mãe falou, porque ele estava velhinho. Pronto. Na hora, ela fez a lógica. Se ele for embora porque está velhinho, minha mãe vai ficar velhinho, meu pai também, eles vão morrer. Se eles vão morrer, aí o que ela faz? Ela antecipa o cenário e ele vem com o pacote completo. Com a dor do luto, o sofrimento da perda. Então, é como se naquele momento ela estivesse já perdido, vivendo tudo, com a mesma intensidade, perdido os pais. Então, ela vai afundando. Então, é o que a gente chama de ansiedade antecipatória. eles puxam o cenário para o momento e entra nesse cenário como se ele estivesse acontecendo ali na hora. E aí E aí E aí E aí